Como externar as virtudes do corpo causal Eu sou aquele muitas vezes designado como príncipe da paz. Volto hoje à atmosfera da Terra para trazer o total momentum dessa virtude, que durante séculos foi meu propósito e privilégio acumular. A paz, abençoada paz, pela qual a humanidade deste planeta tanto anseia. Não existe ser algum sobre a Terra que em seu íntimo não deseje paz. Todos sabem que são os fanáticos, os supersticiosos, que aplicam a virtude do sexto raio à paz em sentido negativo. Contudo, como eles possuem, latente em suas emanações de vida, chispa divina, um grande momentum de paz, Acontece que em seu entusiasmo, em seus desejos construtivos, expandem sobre a Terra, em grande profusão, a reserva ou as forças acumuladas dessa virtude. Minha missão na Terra consistiu em externar a virtude e a força da perfeição que há milênios vinha acumulando. Para mim foi essencial manter meus quatro corpos inferiores na plenitude da paz, de modo que meu santo ser crístico pudesse fazer afluírem a mim, atraídos de meu próprio corpo causal, aqueles tesouros que eu havia acumulado no céu. Após ter demonstrado que eu estava apto, bem entendido, por meio de uma rigorosa disciplina, foi-me dada a oportunidade e o privilégio de atrair a natureza ou a característica do instrutor do mundo. Naquela época o bem-amado Maitreya, atualmente ascensionado ao cargo de Buda divino. Quando tive a oportunidade de servir como instrutor do mundo, juntamente com o bem-amado Kutumi, existiam emanações de vida ainda não ascensionadas, as quais ofereci que usassem o dom de minha emanação de vida, conduzindo-os aos reinos em evolução. Na maioria das vezes eram aquelas que durante minha missão na Terra estiveram ligadas a mim e que haviam imprimido profundamente em suas mentes as recordações daqueles dias. Juntos servíamos a mesma causa. Isto é, mostrar aos humanos deste planeta que todos nós possuímos um ser crístico individual que nos indica o caminho à luz. Isto se lhe for dada a oportunidade de conduzir a energia de sua emanação de vida. Alguns desses discípulos ainda não aceitaram, inteiramente em seus invólucros, a determinação da dispensação do sétimo raio. Agarram-se pertinazmente ao sexto raio. Peço aquelas pessoas que ainda se sentem convictas a esse respeito procurarem a mim. Assim poderei aconselhá-las, esclarecendo o porquê da evolução de todos os reinos e do próprio planeta Terra. Irei auxiliá-las a adaptarem-se à vibração do sétimo raio. Sabem, essa relutância é oriunda do eu-personalidade que é adverso às mudanças. Eu conheço o caminho. Peregrinei no caminho da vitória antes de vós. Ofereci minha assistência. Deixai que eu vos auxilie. Diletos discípulos, assim como eu, durante minha missão na Terra, tive a permissão de indicar o caminho a outros, assim também vós fostes instruídos durante todos esses anos para ser-des os orientadores dos homens. Energeticamente vos aconselho e vos peço encarecidamente obedecer-des aos ensinamentos que nós, a hierarquia espiritual, vos temos dado durante estas últimas décadas. Naturalmente deveis estar cientes de que isso somente poderá acontecer ou evidenciar-se, dependendo exclusivamente de vossa atitude perante vossos semelhantes. Por meio da sustentação da paz e da irradiação da tolerância e do grandioso amor divino. Gostaria de acentuar a realidade de que fostes preparados e ainda continuas sendo preparados para liberar as virtudes de vosso corpo causal. Ninguém até agora compreendeu a importância de seu próprio banco espiritual, o corpo causal. De onde poderá extrair ou fazer fluir as diversas virtudes ou qualidades divinas que são necessárias para os reinos em evolução deste planeta nesta era caótica. O dia aproxima-se rapidamente. E já que ireis trabalhar com numerosos grupos de pessoas, deveis estar prontos como orientadores das qualidades divinas que há milênios vim desacumulando para este dia previsto. Estamos de volta, a fim de aconselhar-vos para o bem de todos vós deste planeta, não apenas pelo vosso progresso individual. Devemos, nós da hierarquia, prestar contas à lei cósmica pelo investimento e liberação de nossa energia transmitida a vós e aplicada em vós. Podeis compreender o que isso significa? Portanto, nas experiências individuais com relação aos vossos invólucros, não limiteis o vosso corpo causal, supondo que ele somente pode atuar no reino mais elevado. Quando em vós se expressa qualquer forma de pesar ou desânimo, facilmente atribuís a um estado negativo. Para vós, como discípulos que sois, torna-se relativamente fácil dirigir a atenção ao vosso corpo causal e a perfeição que conhecieis no princípio quando fostes exalados do corpo de Deus e permitir que essa perfeição flua através de vossos invólucros para rejuvenescer-vos, colocando conscientemente à vossa disposição aquilo que é requerido para que a perfeição possa externar-se e, por esse meio, serdes para toda a humanidade centros de irradiação dessa divina virtude. Além disso, o reino etérico está literalmente para estourar, repleto de perfeição que lá se encontra armazenada, esperando apenas por algumas iluminadas e obedientes emanações de vida que queiram sintonizar-se com os dons, as virtudes ou qualidades divinas para conduzi-las à Terra. Quantas bênçãos possui o poderoso representante da vontade divina, o bem-amado El-Moriá, que obedientemente recebe dádivas da presença cósmica Eu Sou e as distribui aos senhores orientadores de outros raios, para que eles lhes acrescentem, por sua vez, toda a beleza e talentos disponíveis. Essa acumulada e gloriosa perfeição, a expressão máxima da perfeição das virtudes de todos os raios, está à espera de ser atraída à atmosfera da Terra por vós e por outras emanações de vida iluminadas e obedientes por meio de vigilante misericórdia e obediência perante a vontade divina. Procurai refletir sobre essas palavras e provai a nós, vossos mestres, que nossa energia investida em vós produziu novos frutos para aumentar a perfeição sobre este planeta. Confio plenamente em vossa aptidão. Irei esperar por maior iluminação de vossa consciência e pela vossa obediência perante a vontade de Deus. Procurarei mantê-las sob minha mira, orando para que isso se realize. Abençoados seres de luz, procurai compreender que nós vos incitamos constantemente porque vos amamos e conhecemos vossas possibilidades. Contudo, ao mesmo tempo, quando lanço meu olhar a cada emanação de vida em particular, posso dizer sem restrição que nós, por motivo da maravilhosa propagação de vossa luz, cremos e sabemos que vosso esforço é muito promissor e que estáis nas proximidades de manifestar a gloriosa herança da perfeição que foi investida pelo Criador todo, poderoso em cada um de vós. Queira Deus acelerar a realização desse enunciado. Agora uma palavra sobre Shambhala. A Assembleia dos Seres Divinamente Livres que se efetua periodicamente no Reino Etérico sobre Long Island está muito satisfeita com a cooperação dos discípulos da Ponte para a Liberdade. Nossa prece oriunda do âmago de nossos corações é para que possais prosseguir em vossa colaboração neste plano determinado por Deus. Abençoados sedes vós, obedientes emanações de vida. Vossos nomes encontram-se registrados com letras de luz vivente sobre rolos de escrituras lavradas para construção e manutenção de Shambhala. Foi uma oportunidade e um direito que aceitastes de todo o coração. Algum dia quando ascensionardes e vos sentirdes livres ireis reconhecer o que isso significa para o progresso de vossa emanação de vida no caminho à liberdade espiritual. A luz que se radia de Shambhala etérica é tão magnífica e sublime realmente é um milagre. É lamentável que os olhos físicos dos homens que vivem naquela ilha sagrada não possam ver sua beleza no céu. Esperamos que alguns possam presenciar o encanto dos alegres e visíveis participantes da liberação dessa luz. Sabemos que os discípulos irão experimentar uma grande sensação de bem-aventurança. Durante o tempo em que estiver aberto para eles o lar da hierarquia espiritual, pois a força de atração e a alegria de viver na aceitação da atividade da hierarquia é recebida alegremente pelos seus invólucros etéricos, que por certo também irão influenciar os outros invólucros inferiores. Os discípulos sobre todo o planeta que diligentemente servem à causa do bem mundial consagram aos irmãos e irmãs mais velhos que os precederam na conquista da divina liberdade uma incomensurável gratidão. Cada movimento, cada gesto dos hóspedes reunidos em Xambala é de beleza poética. Então o cosmo é enriquecido através da maravilhosa harmonia das esferas. Vossa participação na atividade destinada a trazer a perfeição à terra é marcante. abençoados filhos da luz O bem amado Aéolo e a deusa da liberdade fizeram um pedido especial a mim. Devo transmitir-vos sua gratidão assim como a de toda a hierarquia pela dedicação que mostrastes através de vosso amor às pequenas pombas. Quando pela primeira vez elas foram liberadas seu tamanho regulava com os dos pequenos vagalumes agora alcançaram o tamanho de pombas adultas. Elas são realmente as mensageiras da paz que por meio de edital cósmico devem envolver toda a vida deste planeta e a própria terra. Estamos interessados no dom de imaginação dos discípulos com o qual dão a essas pombas e seus anjos protetores suas ordens e instruções. Essas práticas são beneméritas e espiritualmente compensadoras. Prossegui com essa prestimosa atividade Amados discípulos Amados 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 Amém.